Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal do Youtube, aqui meu amigo Baibabia! A garota moleque! Se ele volta no Skylander, vamos colocar um servo aqui Vamos ver quem vai lutar hoje Vamos colocar esse rapaz bacana A da gaticha Temos que investigar o sobrenatural Eu quero levar um óleo lá A praia parece ter algo sinistro Eu quero levar um óleo lá Eu quero levar um óleo lá Olha ae Ah, caso você não esteja forte Isso é como os esqueletons dizem olá Nada Cabeça sem corpo Puro osso Na verdade perdeu muitos ossos Embarragem, eu sei Por favor, eu sou T-Bone Heard você fazendo um ruckus aqui Não é o suficiente para me apagar Não é o suficiente para me apagar Eu acho, gente Bem, um quarto E você acha que eu estou morto? Você conhece o caminho? Oh, você sabe Eu realmente poderia usar alguma ajuda em encontrar meu corpo O que você diz, amigo? Você quer me ajudar a encontrar o resto de mim? Na verdade eu estou em uma missão muito maior do que encontrar os ossos nele Mas... Pensar no processo de espalhar um ali da outra Não se preocupe sobre mim Eu vou me juntar junto Aham Eu tenho que achar os ossos nele Ei, vamos achar os ossos Ai, vai fazer esse corpo aqui Não, não Eu tenho que achar os ossos Ai, vai fazer esse corpo aqui Não, não Eu tenho que achar os ossos nele Não, não Eu tenho que achar os ossos nele Olha, para ser honesto Não parece ter ficado muito melhor não, viu? Ei, você vai encontrar meus ossos ou o que? Não estou mais 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 aqui Na verdade, é porque eu estou morto O que é isso? Eu não sei que meus ossos devem estar aqui em algum lugar O que é isso? O que é isso? Assim que eu vou ficar aqui É isso que eu acho que está aqui Que isso é isso? Que isso é isso? No ódio Não, vamos ver Patiçando o maco T-Bone Ei! Você vai me encontrar meus macos ou o que? Eu não sei, eu acho que o seu cabecinho já tava bom, né, falar a verdade. Eu preciso de um outro telefone, e eu vou ser a morte da festa de novo. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Beleza, amado? Ah, sem desculpas, Sr. T-Bone, mas eu não posso ajudar a noticiar que a sua cabeça iria fazer um receptacle perfeita para a próxima Source. Você não deveria ter uma cabeça extra em você? É isso aí. A gente ajudou você, você muda a gente. Claro que eu não tenho uma cabeça extra! Gente, a vida. Você não pode viver com eles, não pode? Oh, não importa. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Ajuda a gente aí com o seguinte, cara. É isso aí, você tá me bebendo. Eu tô usando um chapeuzinho de erro que ele sai de frente. Vamos lá, vamos lá. Ajuda a gente aí com o seguinte, cara. É isso aí, você tá me bebendo. Eu tô usando um chapeuzinho de erro que ele sai de frente. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá ver pra nós. Ah, garoto! Um chapeuzinho feio, ó. Cheio de arêndia. Cheio de arêndia. Um chapeuzinho de arêndia. Eu sei exatamente onde é. Eu acho. Se você pensar nisso, é meio redundante ter uma chapeuzinho de arêndia no mundo. Você sabe? Quem vai usar ela? Hahaha. We're all skulls. Kinda silly. Ok. Tá bom, bora. Ó, eu disse que deve estar bem. Então, eu disse que dá. Eu disse que os Skylanders de Undead são mais fortes, então eu vou colocar um aqui. só pra gente variar um pouco. Realmente eu posso sentir o poder. Eu posso sentir o poder aqui. Realmente. O que é isso? E o que é isso? O que é isso? Esse que faz me rir, vai me desacertar, muito grana! Ok, precisamos de três chaves Obrigada por ver Uno Que caraca? Tem o que, gente? O que é isso? Meus ossos, a batirinha osso, poderia ter feito simplesmente isso, um monte de osso para ele. É uma magia, um jogador. Tomando a orelha, hein, mano? Se eu quero ficar correndo atrás de você. Não sei se será que não apareço. Mas tá bom. É o negócio certo, né pessoal do youtube? Tem duas chaves Olha aí, meu amiguinho Não vou poder estar disponível para o Spear Beleza, Flippy Você é Flippy Ah, é o Spyro Beleza, né? Ele voa, ele é um dragonzinho Solta mais Tinha uma fechada A passagem Havia três lugares Baixado Tinha um baixado Falta um Um Ali A A A A A A A Tchau! Galilha! Vou taxar a chave, gente. Estão voltando ao caminho, na verdade. Estão voltando ao caminho. 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 Não parece que ele tem a chave. Quero fazer mal. Sérgio! O que é isso? Só tem um pouquinho de luz O objetivo aqui em Skyland é ir flechando o grupo, se pensar em cada passagem A casa do bonequinho vai demorar muito tempo Parece uma aranha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso não é bem, isso é muito bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem vários lugares para colocar a colma Se a gente estiver dando é rápido Para evitar esses obstáculos Os obstáculos Daqui a pouco ele vai deslizando Se a gente está muito ao trabalho Os obstáculos É isso, não tem alguns Que talho Veja E agora Estou com o segredo do labirinto aqui. Estou com o segredo. Chapalha! Esse chão é muito bom aqui. Tesouro? Que isso? Não, não, não! Não, não, não quero não. Não, não, não. Eu só vim de droga. Ah! Tem que tomar ele. 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 O que é isso? O tesouro está restrito aqui. O tesouro está restrito. 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 Vamos lá. Alguma coisa tem que ter, na verdade. Trouxe o instrutor aqui. Não tem direito de ser ou não é possível. Vamos lá. Nossa, tem muita desalma. Gente! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim... Toque o verso, não é? O que é isso? O que é isso? Cuidado, hein? Bem mais! Tá bom, meu Deus! Fiu minhas cãs. Long story. Dê-me um pouco de rindos. Cô bom, cô bom! Tá bom, meu Deus! Tchêbe! Aí, encontramos a cabecinha A garota Vambora, ah garota É que enfim Pensei que ia ficar preso nessa hora a ponta Você tá louco maluquete Houve um desafio nessa sessão aí de Esquerda Olha lá Estou estudando um pouco do elemento sobrenatural na lasta máquina Olha lá, hein As conexões com o mundo sobrenatural estão ligadas Perfeitamente Ela cabe no local Correto O chaveiro O meu amigo topeiro tá sendo exigente Não é um negócio É outro negócio Então Chave de esqueleto Ah, com certeza ele sabe sim Ah, eu acho que a gente vai ter que esperar pro próximo vídeo, né? Mais um capítulo de Skylanders Concluído A garoto A garoto A moleque Então eu vou ficando por aqui Um abraço do seu amigo Paulo e Mávia Pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí